Vamos falar da agenda econômica do governo no Congresso Nacional. A expectativa é justamente para votações importantes, tanto na Câmara quanto no Senado ainda esta semana. E quem traz todas as informações direto de Brasília é a repórter Elis Barreto. Na próxima semana, três temas devem tomar o Congresso Nacional. O primeiro é o projeto de lei do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse é um PL enviado pelo governo que pede algumas mudanças no voto de qualidade do CARF. Esse projeto foi enviado pelo governo em regime de urgência e por isso está travando a pauta na Câmara dos Deputados. O relator da proposta na casa, o deputado Beto Pereira, chegou a se reunir com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para apontar alguns pontos de resistências no projeto. E por isso, fortalecer a articulação pela aprovação do texto. Como o projeto foi enviado em regime de urgência e está travando a pauta, nada pode ser votado na casa antes desse PL. E por isso, a Câmara ainda não votou novamente o novo arcabouço fiscal. A gente lembra que o projeto passou na Câmara e depois foi aprovado no Senado, mas com alterações. Então, esse projeto deve voltar para a Câmara e ser aprovado antes de ir para a sanção presidencial. Além disso, a Câmara também discute na próxima semana a reforma tributária, tema caro ao governo. O deputado Agnaldo Ribeiro, que é relator da proposta, apresentou o texto substitutivo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que esse não é o texto final, que deve ser votado em plenário. Mas Lira garante que a reforma deve ser aprovada antes do recesso parlamentar, que acontece em duas semanas. Quem também comentou sobre a semana agitada no Congresso foi o próprio presidente Lula. Ele acompanhou o treino da seleção feminina de futebol no estádio Mané Garrincha. Com a imprensa, Lula disse que o presidente da República não fica nervoso com votação no Congresso Nacional e que não perde noite de sono. Além disso, ele disse que o Congresso tem direito de propor mudanças e que não são obrigados a concordar. De Brasília, Elis Barreto.